Olá a todos, meus queridos e minhas queridas do signo de Sagitário. Eu vou fazer a vossa mensagem, a sabedoria divina. Esta mensagem é uma mensagem direcional, tem muito a ver com a nossa auto-evolução. Apesar de ser leituras gerais, e eu digo sempre isto, quando são leituras específicas de conselhos, direcionamentos divinos, dá-se sempre para enquadrar a todos e a cada um de nós, sempre. Porque nós somos seres evolutivos e há situações na nossa vida que realmente devemos estar atentos para evoluir, não só o nosso eu superior, mas evoluir a nossa perceção do que é a nossa jornada, o que fazemos aqui nesta jornada e o que temos que realmente encarar como obstáculos, ensinamentos e desenvolvimento. Eu vou utilizar um oráculo e vou utilizar um tarot, que será a vossa clarificação. Eu tenho-me esquecido de dizer nos outros vídeos, mas eu vou começar a tentar-me recordar, porque isto é novo, e eu vou-me tentar recordar e vos informar em todos os vídeos. Para quem procura consulta privada, está aberto, eu comecei a fazer leituras privadas, os contactos que vocês encontram na caixinha em baixo, com as informações todas. É através do Instagram ou através do e-mail que vocês podem entrar em contato comigo para marcação de consulta, uma vez que temos muitas diferenças, às vezes, de horários, e para poder enquadrar a hora. Vamos ver então o que a espiritualidade vos quer dizer. Eu vou começar primeiramente pela vossa energia principal e aquilo que a espiritualidade depois quer-vos justificar, clarificar com o tarot. Meus queridos seres de luz, que trabalhais através do amor da verdade e da justiça divina, eu vos invoco com toda a minha humildade e evoco-vos em nome do Sagrado Coração de Jesus e da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meu querido Arcanjo Ariel, eu te peço de todo o meu coração, de toda a minha humildade, que me protejas, que me guias, que me orientes, que me tragas a informação mais necessária para o direcionamento divino de Sagitário. Mostre-me, por favor, o que é que Sagitário precisa discutir, entender e evoluir na sua jornada e no seu eu superior. Em meu nome e em nome de todos nós, a mais profunda gratidão. Grata por tudo. Mostre-me, por favor, a energia principal para cada tema de Sagitário. O que está no vosso coração, que é o principal, é o início deste tema, o que está no vosso coração. E a partir daí, tudo se desenvolve. O que impede o vosso caminho? O que é que bloqueia o vosso caminho? O que é que vocês precisam deixar ir? Qual é a vossa esperança? O que é que as vossas intenções podem fazer com que alcancem? O que é que vocês alcançarão com as vossas intenções? Atenção, que a intenção é muito importante, porque tudo que nós lançamos ao universo de bom ou de mau é o que nós recebemos com as nossas intenções. O que abre os vossos caminhos? O que desimpede os vossos caminhos? O que vocês podem levar desta mensagem ou de toda a vossa jornada? O que vocês devem retirar? O que vocês podem alcançar através da vossa fé e esperança? E o presente que a espiritualidade, que a sabedoria divina vos quer transmitir, oferecer? E depois daqui vou tirar clarificação para cada uma destas energias. Eu vou baralhar primeiramente o deck de Tarot para ficar preparadinho. Meus queridos seres de luz, que trabalhais através do amor, da verdade e da justiça divina, eu vos invoco em nome do Sagrado Coração de Jesus e em nome da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Mostrarem-me por favor as clarificações necessárias para Sagittário na leitura da sabedoria divina, direcionamento divino nas nossas vidas. Gratidão em meu nome e gratidão em nome de todos nós. Grata por tudo. Vamos então ver o que a espiritualidade vos quer comunicar. Meu querido arcanjo, eu te peço de todo o meu coração, direcionamento, luz, que toques no meu coração e na minha intuição. Grata por tudo. Hoje e sempre. Sempre e eternamente. O que está no vosso coração? Com amor e ternura. O que está no coração? Sabem aquela sensação que eu tive do empata? O amor infinito por vocês e pelo outro? É o que está no vosso coração. Com amor e com ternura. Trouxe-me muita energia de empata. O amor incondicional ao outro. lindo a vossa energia. Mostrem-me, por favor, clarificação. O que é o que está com amor? Mostrem-me, por favor, clarificação. A rainha de espadas. Não, a rainha de copas. Rainha de copas. Que tem a ver com o doar o seu coração. Justiça. E o três de copas. Lindo. Lindo a vossa energia, Sagitário. Lindo, lindo, lindo. É realmente... A rainha de copas. É o lado materno. É o abrir o coração. É realmente o amar. De uma forma incondicional. É o ter a compaixão pelo outro. De uma forma justa. É quase como se houvesse aqui a necessidade de ter esta energia de equilíbrio em vocês na vossa vida. De forma a proporcionar notícias felizes, anúncios felizes, trazer felicidade à vossa vida. Mas, acima de tudo, proporcionar felicidade à vida dos outros. É quase como se fosse parte da vossa integridade, da vossa justiça, a nível do coração. A nível do que impede o vosso caminho. Tempo de se tornarem... Grunde, grunde é estabelecer. Firmar. Tempo de se firmar. O que às vezes esta energia de se dar demais, o tal empata, tem muita dificuldade em se permanecer fixo. Estabelecido. Porque é quase como se houvesse uma necessidade emocional muito grande de se dar. E às vezes esquece-se que também é necessário receber. Daí é tempo de vocês se manterem firmes, de saberem dar e receber. Mostra, por favor. Vocês têm o Paz de Ouros, o 4 de Espadas, o realmente tentar entender, compreender, meditar sobre o que é necessário às vezes estabelecer limites equilibrados, 6 de Ouros, é o saber se dar, mas num limite, ou com um limite saudável. Porque o empata e aquela energia que está no início, que é o tal amor incondicional, às vezes faz com que a gente realmente se entregue demais, abdique da nossa felicidade para trazer a felicidade ao outro e isso faz com que destabilize no vosso caminho. É isto que impede o vosso caminho. A gente tem que saber controlar esta necessidade de querer ver o outro feliz e também colocar como prioridade a nossa própria felicidade. O tal 6 de Ouros, o dar e o receber equilibrado. A nível do que vocês devem deixar ir, soltar-me. Há necessário aprender a lição. É como se me mostrasse que aquilo que vocês devem deixar ir é o fato de vocês dificilmente ou arduamente conseguirem entender a lição. Porque esta carta diz, procura a lição. Isso significa que vocês ainda não entenderam a lição no total. Eu como sagitariana e como empata, eu percebo esta mensagem perfeitamente também para mim. Consigo encontrá-la para mim. Porque para mim, apesar de eu saber e já ter estabelecido alguns limites na minha empatia pelo outro, o que é certo é que eu ainda não consegui este, a firmeza, porque ainda, acho que ainda falta aprender algo. Isto é a minha percepção em relação a mim. É como realmente ainda faltasse algo a aprender. O estar aberto ao aprendizado, a colocar limites e a estabelecer limites. Rainha das espadas, a tal mente, o tal estabelecer limites, a estrela, o ter a consciência que muitas das vezes nós não conseguimos curar toda a gente. Que muitas das vezes nós não conseguimos, porque aqui é a lição. Às vezes nós queremos realmente curar, ajudar, estabelecer o outro. E a rainha das espadas aqui é como disseste, ter a noção, ter a noção que nem sempre podemos curar o outro, que nem sempre depende de nós a cura do outro. Nós fazemos a nossa parte até dizer, ok, aqui é o meu limite, eu tentei, não consegui, aceito e liberto. Isto é a lição. Isto é o que eu também tenho que aprender. Isto é a lição. Porque para mim é muito difícil realmente soltar situações que eu acho que têm um poder de cura. Mas pronto. O que é a vossa esperança? Conhecer o vosso poder. A vossa esperança é realmente conhecer o vosso poder, a vossa força, a vossa coragem, a vossa determinação. É não sentirem que o fato de serem patas ou do fato de amar incondicionalmente o outro, que isso é algo de fraqueza. Pelo contrário, é um poder que vocês têm. Porque feliz, e eu digo sempre isto, feliz daquilo que têm para dar, mesmo que às vezes não seja valorizado, mesmo que às vezes não seja reconhecido. Feliz daquilo que têm para dar. Porque isto é o vosso maior poder. E isto é o que vos diz. Conhece o teu poder. E o teu poder é o amor incondicional. Que é o que tu trazes no teu coração. Querer-se ser feliz e ver os outros felizes também. É linda esta energia. Mostra-me por favor a clarificação. O mundo. Entrar-me realmente no mundo, olha, 10 de ouros. Este é o vosso maior poder, o amor incondicional, gente. Rainha de ouros. Vocês já têm as três rainhas. Três rainhas. Rainha de copas, rainha de espadas e agora a rainha de ouros. Só me falta uma rainha, que é a rainha de baixo, para ser a energia de imperatriz. Vocês, independentemente de serem homens ou mulheres. Traz novamente a energia da maternidade, do cuidado, da entrega, do amor incondicional ao outro. E vocês, reconhecendo este vosso poder, que é a vossa esperança, vocês abrem um mundo de estabilidade e de prosperidade na vossa vida. De saber realmente dar e receber de uma forma justa, de uma forma equilibrada. De uma forma transformadora. Não só para vocês, mas para todos que estão ao vosso redor. O que as vossas intenções, o que alcançarão? O que alcançarão com as vossas intenções? Abraçar o lado negro. Este abraçar o lado negro, às vezes, é assumir que realmente, às vezes, nós temos um lado denso, um lado mais oscuro, um lado que não é tão bondoso. Certo? Mas isso é equilibrar. Mas eu sinto mais neste abraçar a escuridão e eu acho que tem mais a ver com o fato de vocês sentirem-se magoados ou desvalorizados pela entrega que é dada e que, de maioria das vezes, não é valorizada ou não é entendida ou não é igualada. Isso provoca um lado negro em nós, de às vezes acharmos que somos demasiado bondosos, que às vezes a gente sente que tem que fechar o nosso coração porque sentimos que somos usados uma e outra vez. Mas isto é abraçar o lado negro, é abraçar que nem todas as pessoas conseguem ter esta energia de empata, de amor incondicional, de saber retribuir aquilo que recebe. E está tudo bem, eu digo sempre isto, está tudo bem, a gente tem que aceitar as diferenças um do outro, mesmo que às vezes nos custe aceitar. Mostrem, por favor, o que é as intenções. A roda da fortuna, aceitar as diferenças, a imperatriz, olha, eu disse que faltava uma rainha para a imperatriz, já está aqui a imperatriz. Aceitar que realmente uma mãe ou um pai o que é, é o amor incondicional. Por mais que um filho não seja exatamente aquilo que nós esperamos, o que é que a gente tem? Amor incondicional por esse filho. Isto é só apenas um exemplo. E realmente o abraçar o vosso lado negro, que tem a ver com a decepção, com a desilusão, às vezes com o sentido de ingratidão por parte dos outros, é para que vocês realmente aceitem as diferenças, aceitem as diferenças. Olhem cada uma destas pessoas, cada uma destas energias como seres únicos. Como seres que necessitam realmente de um entendimento superior. E o fato de estas pessoas, às vezes, não terem um entendimento superior a nível de entrega e de dar e receber, nós não devemos nos sentir menosprezados. Nós não nos devemos sentir que somos quase como o bobo da corte. Não, nós devemos sim aceitar que há, que por mais que nos magou, por mais dificuldade que a gente tenha em aceitar a indiferença do outro, nós causamos a diferença, nós provocamos a diferença. Até que um dia estas pessoas ou outras pessoas podem vir trazendo realmente situações mais concretas. É quase como se houvesse aqui uma recompensa através do destino até vocês. Entendem o que eu quero dizer? Por isso é que eu digo, tudo aquilo que a gente oferece, mais cedo ou mais tarde vem até nós. E este abraçar da ingratidão, se calhar, por parte dos outros, faz com que a roda do destino traga até vocês pessoas, situações mais afins, que vos traga algum tipo de conforto, de bênção, aquilo que vocês partilharam com outras pessoas às quais não souberam ser gratas. Entendem o que eu quero dizer? O que abre o vosso caminho, o que desimpede o vosso caminho? Procurar as respostas dentro de ti, o teu coração, novamente. Procura as tuas respostas com o teu coração. O tal abraçar aquilo que de melhor vocês têm, que é este amor incondicional, e aceitarem que nem sempre este amor incondicional vos faz bem. Às vezes, muitas das vezes, vocês saem feridos, mas isto é o que traz a abertura para vocês. E a resposta que a espiritualidade vos quer trazer. O vosso propósito de vida, talvez. Olha, eu não disse que vos magoa? Três de espadas. Oito de ouros, trabalhar a dor. E o oito de copas, trabalhar a dor e libertá-la. Isto é a resposta à abertura do vosso caminho. Lindo. É o não permitir que a dor permaneça. É o aceitar a dor, trabalhar a dor e libertar a dor. É a resposta à abertura dos vossos caminhos. Não é fechar o coração. É transmutar a dor. Transmutar a dor. E ter a certeza que tudo aquilo que nós damos, vem até nós, por destino, como recompensa. O que vocês podem levar desta mensagem? Olha, nós somos todos conectados. Eu digo que eu estou a falar aqui para um grupo muito, muito grande de pessoas que realmente têm um grau de empatia, de amor incondicional pelo outro muito elevada. Muito elevada mesmo. Vocês têm a carta agora, nós todos estamos conectados. E quando nós temos esta percepção que nós todos somos conectados, que nós todos fazemos parte de um só universo, de uma só fonte, mesmo dentro das nossas diferenças, nós realmente conseguimos olhar o outro como gostaríamos de ser olhados. Linda a vossa energia. Olha, eu sinto-me tão feliz, tão privilegiada que eu sou sagitariana. Mostrem, por favor. Olha a Fênix. Que lindo achocamento. O chamado. Isto é o chamado. O chamado à consciência, à consciencialização que vocês estão a criar, que somos todos um só. E isso não deve impedir que vocês partilhem o melhor que vocês têm, que é o amor incondicional, o carinho pelo outro. O sete de bastos, estabelecendo limites saudáveis. E este seis de espadas, para mim, é um seis de espadas tão lindo, que é a lembrança. É o mover-se, mas deixar sempre de lembrança aquilo que de melhor podemos transmutar. Aquilo que de melhor podemos levar connosco. Levar connosco. Por isso é que eu digo, a dor é para transmutar e libertar, soltar, trabalhar e soltar. E apenas das lembranças. Porque o elefante traz muito a memória longa de tudo o que é necessário relembrar. O que não é necessário, a gente solta, transmuta. E eu acho que, não, esta carta aqui do relembrar, tem a ver com vocês a necessidade de relembrar os limites saudáveis. De saber que são conectados, ou lembrar que são conectados, mas nunca esquecer que também têm que colocar limites saudáveis. O que vos traz a vossa fé e a vossa esperança? O que vocês podem alcançar? Ver a verdade, o mocho, a sabedoria. Ver para além daquilo da escuridão. O mocho vê no escuro. É ver para além da escuridão. Ver para além do oculto. Ver para além daquilo que os nossos olhos humanos conseguem ver. Sabedoria. Sabedoria ancestral, foi como mostraram. Porque o mocho, ele vê no escuro. Ele move-se no escuro. Olhem, não digo o irmita. O irmita. O sábio. O sábio. A sabedoria eterna. A sabedoria ancestral. Lindo. Oito espadas libertando. Olhem este oito espadas que lindo. Tem a ver com realmente a intuição. Estão a ver aqui? A intuição. O camelo. A jornada. Que é como se vos dissesse que todos estes pensamentos limitantes. Ou estas dúvidas. É apenas algo que vocês têm que libertar e intuir através da vossa sabedoria. O mocho, ele voa na noite, através da sua intuição. Através da sua percepção intuitiva. Oh, que lindo. Mais uma, por favor. Sabendo onde é o vosso rumo. Encontrando o vosso rumo. Encontrando o vosso, como é que é dizer? O vosso grupo. Mas principalmente encontrando-se a vocês mesmos. E a vocês mesmas. É isto que traz a vossa fé e a vossa esperança. O aumento da vossa sabedoria. O aumento da vossa intuição. E saber distinguir aonde vocês pertencem. E a quem vocês pertencem. Lindo. O presente da sabedoria divina. Ama o fato de tu seres diferente. Não te sintam. É como eu estava agora vos disse no início da vossa mensagem. Não se sintam prejudicados por não serem recompensados através do vosso amor incondicional. Sintam-se sim felizes e amem o fato de vocês serem diferentes. O fato de vocês amarem de uma forma incondicional. Mesmo que muitas das vezes vocês sofram desilusões. Deceções. Não é culpa vossa. O problema não está em vocês por se darem demais. Mas sim naquilo que não sabe receber e não sabe agradecer aquilo que recebem. Mas isso tem a ver com jornadas diferentes. Com propósitos diferentes na nossa vida. Os enamorados. O seguir o vosso coração. A escolha sempre seguida pelo vosso coração. O que está dentro do vosso coração. Deixando para trás o sentido de perda, de desvalorização, de solidão. De se sentirem não entendidos, não enquadrados. Não valorizados. E foquem-se no vosso mérito. Foquem-se no vosso mérito. No vosso reconhecimento. Na vossa vitória. Naquilo que realmente a vossa diferença faz... Que a vossa diferença faz diferença na vida dos outros. E não só apenas na vossa. Seis debastos. Vitória, reconhecimento, sucesso. Na vossa própria diferença. Linda a vossa energia, Sagitarianos. Lindíssima. Meus queridos, minhas queridas. Esta é a vossa mensagem. Enquadrem a vocês. A vossa situação. O vosso momento. Caso sintam que a mensagem não é para vocês. Apesar que eu digo sempre. Espiritualidade serve para todos nós. O meu muito obrigado. Fiquem bem. Até à próxima. Obrigada.